Deputados, Fábio Avelar, Mário Henrique Caixa e Zé Guilherme declaram aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Elisabeth Gilcar de Mello, Jacomet, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.103, barra 2021. Oficio da senhora Luciana Viana de Salles Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.117, 2021. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3.126, 2021, no primeiro turno, 2.157, 2020, em turno único, 3.141, em turno único e 3.299, 2021, em turno único. Relator, deputado Coronel Henrique. Projeto de lei 2.136, 2015, em turno único, relator, deputado Fábio Avelar. Projeto de lei nº 4.178, 2017, em turno único, relator, deputado Mário Henrique. Projeto de lei nº 3.197, em turno único e 3.276, 2021, em turno único, relator, deputado Mauro Tramonte. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.255, 2020, primeiro turno, cria o programa Minas Forte no Esporte da Outras Providências. Autor Coronel Henrique e relator, deputado Fábio Avelar. Indaga o deputado Fábio, se eu posso fazer a leitura do relatório, deputado. Sim, senhor presidente. Relatório de autoria do deputado Coronel Henrique. A proposição epígrafe dispõe sobre o programa Minas Esporte no Esporte, Minas Forte no Esporte e da Outras Providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado, artigo 102, 19 do Regimento Interno. Essencialmente, a proposição e análise objetiva a criação de programa estadual, articulado às diretrizes do Programa Federal Forças no Esporte e direcionado a alunos das redes públicas de ensino e adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de ofertar atividades esportivas a crianças e jovens por meio de parcerias entre as administrações públicas, municipal e estadual e o Ministério da Defesa e os tiros de guerra do Exército Brasileiro. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, em sua forma original, o projeto contém vícios de iniciativa, pois invade as atribuições do Poder Executivo, estipula medidas de caráter eminentemente administrativo e define os órgãos estaduais responsáveis pela coordenação e execução do programa. Além disso, desrespeita o princípio de separação dos poderes ao determinar aquele poder não apenas fomentar parceria entre os municípios, entes autônomos e o Ministério da Defesa, mas também estimular a participação destes no Profesp. Para sanar os vícios de iniciativa identificados e, ao mesmo tempo, atender o escopo do projeto, que é ampliar a oferta de atividades esportivas para crianças, adolescentes e jovens e usar o esporte como instrumento para a formação cidadã e moral desse público, a Comissão de Constituição e Justiça propôs substitutivo em que sugere inserir novo artigo na Lei Estadual 15.457, de 12 de 1 de 2005, que institui a política estadual de desporto. Apesar de concordar com o teor do substitutivo da comissão precedente, apresentamos o substitutivo nº 2, que incorpora as propostas do substitutivo nº 1, mas reordena seus dispositivos, tornando-os mais claros. Conclusão, diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei 2.255-2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir, altera a Lei 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual de desporto. Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais decreta, artigo 1º, inciso 7, do artigo 3º, da Lei 15.457, de 12 de janeiro de 2005, passa a vigorar na seguinte redação. Artigo 3º, 7, valorização dos efeitos da prática desportiva no desenvolvimento da cidadania e dos valores morais, cívicos e patrióticos e no aprimoramento físico. Artigo 2º, fica acrescentado ao artigo 6º da Lei 15.457, de 2005, o seguinte, parágrafo 2º, remunerando-se seu parágrafo único como parágrafo 1º. Artigo 6º, parágrafo 2º, a oferta de atividades esportivas no contraturno escolar observará os seguintes critérios. 1º, oferta prioritária a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. 2º, articulação entre órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, inclusive militares, para execução de ações que contribuam para a descoberta, o desenvolvimento e o acompanhamento de talentos esportivos no Estado e para a formação de novos atletas. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala de Comissões, 22 de março. Relator, deputado Fábio Avelar. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que discordam, favor-se manifestar o microfone pelo chat. Aprovado o parecer. Confirmo também a participação na nossa reunião do deputado Mauro Tramonte. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto 2136-2015, turno único. Declara de utilidade pública o Santa Cruz Futebol Clube, com sede no município de Conceição da Barra de Minas. Autor, deputado Elismar Prado. Parecer pela aprovação. Relator, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Melhor ler todos, não? Tá. Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação. Aprovado. Projeto de lei 4.178-2017, turno único. Declara de utilidade pública o Abadia Futebol Clube, com sede no município de Martinho Campos. Autor, deputado Fábio Avelar. Parecer pela aprovação. Votação, relator, deputado Mário Henrique Caixa. Em discussão, o projeto. Encerra essa discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mário Henrique. Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Tempo a favor do esporte. Sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.197-2021, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Tabajara-Guaipu, com sede no município de Sabinópolis. Autor, deputada Rosângela Reis. Parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Mário Henrique. Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar. Eu voto sim, presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Aprovado o projeto. Sim, nós temos requerimento. Eu vou fazer a leitura e a gente vota os quatro em conjunto, ok? Requerimento 9.735-2021. Requer ser formulado o voto de congratulações com as unidades dos tiros de guerra de Oliveira e de Visconde do Rio Branco pelo serviço prestado à juventude e à pátria e com os respectivos municípios que acolhem esses tiros de guerra. Autor, coronel Henrique. Requerimento 9.598-2021. Requer seja formulado o projeto, voto de congratulações com a jovem Maria Clara Silva pela conquista da medalha de ouro na modalidade Karatê nos Jogos Escolares Brasileiros. Jebes 2021. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimento 9.812-2021. Turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Pousa Alegre Futebol Clube por sua atuação no futebol, o que elevou a conquista da vaga na primeira divisão do Campeonato Mineiro, possibilitando sua participação no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 21. Autor, deputado Dr. Paulo. Requerimento 9.928-2021. Turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o atleta Lucas Dias Bueno pela conquista das provas de 800 metros e 1.500 metros categoria T37 no meeting de atletismo paraolímpico Loterias Caixa. Deputado Ulisses Gomes. Requerimento 10.477. Turno único. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedir de providências para a realização de parceria entre a 4ª Região Militar do Exército Brasileiro e essa Secretaria com o objetivo de promover a empregabilidade dos jovens que cumpriram o serviço militar obrigatório, tal qual já ocorre no Estado do Paraná. Com a criação de um banco de dados com os currículos dos jovens egressos do serviço militar e as vagas ofertadas pelas empresas e posterior encaminhamento dos jovens de acordo com a idade e o perfil, bem como o interesse das empresas participantes, lembrando que além de uma sólida formação moral de valores e responsabilidade, o Exército proporciona a esses jovens uma prática profissional internamente com a qualificação a mais um emprego, representando um diferencial para oferta de vagas pelas empresas, o que irá contribuir para o desenvolvimento do Estado, além de promover possibilidades para os militares retornarem à vida civil com oportunidade de crescimento profissional, inserção e inclusão social. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, os requerimentos em bloco. Os deputados que discordam, favor se manifestar o microfone pelo chat. Aprovado o requerimento. Eu passo a presidência para o deputado Fábio Avelar, porque tem dois requerimentos em minha autoria, e indago ao deputado se eu posso fazer a leitura dos mesmos. Sim, senhor presidente. Obrigado. Requerimento 9.928, 2021, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o atleta Lucas Dias Bueno pela conquista das provas de 800.500, categoria T. Não, não, esse já foi. Calma, engano. Requerimento 10.470, 2022. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Beraba Esporte Clube pelo título de campeão mineiro da segunda divisão. Autor, deputado Zé Guilherme. Requerimento 10.472, 2022. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Beraba Esporte Clube pelo título de vice-campeão mineiro da segunda divisão. Autor, deputado Zé Guilherme. Senhor presidente Fábio, são esses os requerimentos. Eu vou para o presidente, senhor presidente. O senhor tem que colocar em votação, senhor deputado. Em votação, o senhor decrementa. Como votam os deputados? Eu, deputado Zé Guilherme, voto sim. Eu voto sim, presidente. O deputado Mauro Tramor também vota sim, presidente. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputado. Fábio Avelar. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de leis 1.201 de 2019, 2.904 de 2021 e 3.003 de 2021. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que descolam, favor se manifestar pelo microfone ao chat. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação e proposição da comissão. Eu quero comunicar aos novos colegas deputados que esse primeiro requerimento ele trata do plano de trabalho da Fiscaliza Mais, que foi definido junto com a assessoria da Casa. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, quinto do Regimento Interno, seja realizado a audiência pública para debater critério do esporte que trata o artigo 8º da Lei Estadual de 18.030, Lei nº 18.030, de 12.01 de 2009. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática ICMS Esportivo no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 22 de 3 de 22. Assinam deputado Zé Guilherme, deputado Fábio Avelar, deputado Coronel Henrique, deputado Mauro Tramonte e deputado Mário Henrique Caixa. Em votação, o requerimento. Os deputados que discordam, favor se manifestar pelo microfone ou pelo chat. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 11.053. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103.3.c do Regimento Interno seja formulado o voto de congratulações com o Clube Atlético Mineiro pela conquista do título de campeão brasileiro de 2021. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao Clube Atlético Mineiro, Avenida Legara Maciel, 1.516, Barro Lourdes, Belo Horizonte. Deputado Mário Henrique Caixa. Requerimento 11.108.2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105. do Regimento Interno seja realizada audiência pública para entrega do voto de congratulações aos tiros de guerra de Oliveira e de Visconde do Rio Branco e com os respectivos municípios que acolhem esses tiros de guerra. pelo serviço prestado à juventude e à pátria, pois, permitindo conciliar o serviço militar inicial, o trabalho e o estudo constituem-se pelo difusor do civismo, da cidadania e do patriotismo entre os jovens de Minas. Deputado Coronel Henrique. Requerimento 11.109.2021. O deputado que ele subscreve requer nos termos do artigo 103.3.c do Regimento Interno seja formulado voto de congratulações com o Cruzeiro Esporte Clube por ser o primeiro clube de futebol a se tornar a sociedade anônima do futebol. SAFRE. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao doutor Sérgio Santo Rodrigues, presidente do Cruzeiro, Avenida dos Andradas 3000, Boulevard, Santa Figena, Belo Horizonte, ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, Senado Federal passa dos três poderes, Enaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Avenida Luiz Carlos Prestes, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e Adriano Guilherme de Aro Ferreira, presidente da Federação Mineira de Futebol, Rua Pioí, funcionários Belo Horizonte. Autor, deputado Roberto Andrade. Em votação, os requerimentos em bloco. Os deputados que discordam, favor se manifestar no microfone pelo chat. Aprovado o requerimento. Eu passo a presidência ao deputado Fábio Avelar e peço autorização para ler um requerimento de minha autoria. Sim, senhor presidente. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 105 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a violência nos estádios de Minas Gerais. Autor, deputado Zé Guilherme. Em votação, senhor presidente. Em votação, o requerimento. Como vota os deputados? Deputado Zé Guilherme, favorável. Maltramonte. Volto pela aprovação. Caixa. Vou por aprovado o requerimento. Devolvo a presidência. Deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputado Fábio Avelar. Eu gostaria de lembrar aos novos colegas que o requerimento do Assembleia fiscaliza, ele está disponível no Cileges e nós precisamos que os deputados coloquem a sua assinatura. por favor, olhem lá. Eu indago ao deputado Mauro Tramonte, deputado Marenrique Caixa e o deputado Fábio Avelar se querem fazer o uso da palavra. Eu não preciso. Abro mal, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, presidente. Pegando estrada para a BH. Ok. Eu agradeço, presidente. Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigada. Obrigada. O que é isso?